Com a pandemia, aumentou em 70% os casos de abandonos de animais domésticos aqui no Brasil. Esses dados são da ONG Amparo Animal. Entre as causas apontadas para este crescimento estão a morte pela covid dos tutores e também a crise econômica, que deixou muitas famílias sem condições de cuidar dos pets. Desde pequeno, Franklin está na luta pelos direitos dos animais. Com a pandemia, o trabalho que já era desafiador ficou ainda mais difícil. Para conseguir recurso, eu tenho me centrado nas redes sociais, porque a gente não está podendo nem fazer as feiras de adoções, como eram feitas antes, e outros movimentos. E o restante é através do meu ganho no meu trabalho na minha banca de revista. É assim que é essa luta constante nossa. Outro impacto da pandemia é o aumento da demanda por adoção. Dos 27 animais que hoje são abrigados por ele, 12 chegaram aqui após a morte de seus tutores, que foram vítimas da covid-19. É o caso aqui do Merlin, um Merlin que era das minhas amigas Isabel e Raquel, que faleceram, vitimadas pela doença. As famílias não puderam estar acolhendo esses animais porque moram em apartamento ou moram em outro estado. Então, acabei recebendo os três cachorros, mais sete gatos. Eles estão aqui sendo tratados com muito carinho e na esperança de que no futuro a gente consiga adoções para eles. A cachorrinha Tute e a gata Amora também perderam o lar na pandemia. Foram resgatadas pela Paola. É uma senhora que vivia sozinha, que tinha esses animais em casa. Acabou falecendo em decorrência da covid. E a família não queria os animais e estavam deixando lá na casa, sem alimentação, sem água. E aí eu tomei conhecimento desse caso e fiquei super chateada, porque a gente sempre indica que antes da pessoa fazer uma atitude dessa que não tenha que fazer, obviamente. A gente pede para que a pessoa tente doar o animal, principalmente para alguém da família, para o animal se adaptar ali com o que ele já está acostumado. E por último, se não houver mais o que fazer, tentar encaminhar o animal para uma adoção responsável, verificar se ele está castrado, vacinado e encaminhar para adoção. De acordo com uma pesquisa realizada pela ONG Amparo Animal, ouvindo cerca de 530 instituições que oferecem proteção e abrigo aos animais, o abandono cresceu 70% no Brasil em 2020. A questão das pessoas perderem seus empregos, mudarem as suas rotinas, então muitas vezes não conseguem mais pagar aluguel, então vão morar na casa de favor, vão morar de favor na casa de alguém, vão morar no fundo da casa de alguém, não conseguem levar seus animais. Existe a questão também das pessoas não conseguirem mais cuidar dos seus animais. Uma pessoa que tem muitos cães, por exemplo, de porte grande, não consegue mais comprar ração, animais com doenças crônicas, animais idosos que precisam de um acompanhamento veterinário, muitas vezes a pessoa não consegue mais dar, prover esse acompanhamento médico veterinário. Então a principal causa é a crise social e econômica. Em Belo Horizonte, o Centro de Controle de Zoonoses recolheu no último ano 1.585 cães e 1.206 gatos. Para o diretor de zoonoses, Eduardo Viana, é preciso mais conscientização na hora de adotar para reduzir os índices de abandono. O que a gente deixa de apelo para a população é que pense muito antes de ter um animal e quando tiver esse animal, realmente seja um guardião, um tutor responsável por aquela vida. Depois de se planejar, Clarice percebeu que estava na hora de levar um bichinho para casa. Dori e Diana foram adotadas de forma responsável e fazem esse período de pandemia ser um pouco mais leve. A rotina da pandemia se tornou muito pesada, sem sair de casa, sem poder encontrar os amigos, a família. Então ter essas companhias aqui dando para a gente tanto carinho e tanto amor, ajudou a tornar o dia a dia mais leve. A gente gasta um tempinho brincando, a gente coloca a máscara e desce para dar uma volta no quarteirão. Tem um motivo para sair e ver um pouquinho a rua lá fora. Deixar elas conviverem com outros cachorrinhos também, durante o passeio. Então tornou a nossa rotina mais gostosa e menos pesada. Sem dúvida nenhuma. Bom, e quem quiser adotar um animal ou ajudar o Franklin, que a gente mostrou aí no início da reportagem, a cuidar dos animais abandonados que ele resgata, é só entrar em contato com ele pelo telefone. Anota aí, o DDD é o 319-9676-0099. Falei bem devagarzinho para dar tempo de você anotar e ajudar o Franklin neste trabalho bonito que ele tem feito. E falando em animais de estimação, né? Esse mercado de pets não para de crescer, mesmo com a retração econômica. Um levantamento feito nas principais clínicas e pet shops aqui de Belo Horizonte. Entre os dias 10 a 14 de maio deste ano, constatou uma variação significativa nos preços. Olha só, um banho simples em um cachorro que pese de 10 a 15 quilos com pelo longo, pode custar de 40 a 90 reais, com uma variação de 125%. O banho com tos em máquina pode custar de 60 até 140 reais, com uma variação de 133%. Um banho em um gato pode custar de 39 a 73 reais. Essa variação aí chega a 87%. As vacinas também têm grandes variações de preço em BH. A antirrábica custa de 30 a 85, variação de 183%. Já aquela contra a leishmaniose, muito importante, principalmente para os cachorros, pode custar de 130 a 195 reais, variação de 50%. Para se informar sobre os preços e endereços e a pesquisa completa, você encontra no site Mercado Mineiro, mercadomineiro.com.br.